A preocupação da prefeitura é em relação a esse crescimento radical que o município vem apresentando e eles estão apresentando aí uma discussão, começando um debate acerca do IPTU predial, né? Como é que vai ser taxado? Hoje tem uma defasagem bem grande do IPTU predial, dessas construções e de terreno, casa, né? Então, eles começaram a apresentar esse assunto para os vereadores com algumas propostas e a gente combinou que vamos discutir e cada um trazer também suas propostas, suas ponderações, para construir junto com o Poder Executivo uma alternativa aí de IPTU, um ajuste, principalmente a questão dos condomínios verticais. A proposta inicialmente está em 20% no reajuste? É uma proposta escalonada em cinco anos que teria que fazer um reajuste de 50% e começaria com 20%, mas isso não é certo ainda, foi uma primeira conversa, a prefeitura acho que traz isso muito bem, fazendo isso muito bem, chamando os vereadores para discutir, para a gente estar junto antes do projeto chegar na Câmara.